Lixo! Lixo! Ah, obrigado, obrigado. Segurem os aplausos. Go! Achei que segurem os aplausos era pra continuar aplaudindo. Vamos aplaudir, pessoal! Perdeu o time, amigo. Bem-vindo de volta. Pepper, você conhece o lixo, não é? Eu tô mais familiarizada com o General Bassura, mas... Pepper, o General Bassura era eu disfarçado. Achei que fosse esperta. Ai, que maravilha! Tá de volta! Ah, olha! Que saudade desse interruptor. Ah, não. Alguém abaixou a luz sem querer, né? Relaxa, eu resolvo. Tá bom, mas eu prefiro do jeito que eu deixei. E alguém colocou aqui o termostato no frio máximo. Nós somos o quê? Pinguins no espaço? Lixo, eu tô feliz que você voltou, mas... Opa! Foi força do hábito, foi mal. Tudo bem. Melhor a gente ir andando. Eu tô feliz. Obrigado.